Saio muito otimista porque houve uma sensibilização de senadores de praticamente todos os partidos. Acho que eles ficaram bastante impactados com a história que nós contamos, com uma história pouco conhecida e acredito que é possível que o Brasil ainda possa fazer mais e melhor pelos nossos heróicos soldados da borracha. Há um esforço de tentar construir um caminho ao longo dessa semana. Vamos ver o que o governo tem a propor, senão a gente vai tentar levar a voto do jeito que ela está, que eu acho que a gente consegue fazer uma maioria.